Galera, estão recebidinhos! Olha que coisinha mais fofa esse carimbo! É da NoPayNoGain, é uma papelaria online aqui do Instagram. E eu recomendo vocês seguirem porque é maravilhoso, olha que bonitinho, véi. Tudo fofíssimo. Olha que veio! Ah, que coisinha mais linda! Olha isso, aqui foram as coisinhas que eu pedi. Essa caneta é maravilhosa. Eu já vou mostrar como é que funciona, vou mostrar tudo bonitinho pra vocês, tá? E aí, olha o que elas me enviaram. Tem uma caneta laranja, um leps laranja, uma borracha laranja e um bloquinho. Olha que maravilhoso! Eu adorei, gente, sério, vou mostrar melhor pra vocês as outras canetas, tá? Então, essas aqui foram as que eu escolhi, né? Aí tem essa aqui, óbvio, de cenourinha. Eu gosto das canetas de lá porque são todas pontas finas, ó. As pontas são finíssimas e é muito fácil de escrever. Ela é molinha e tudo mais, ela é muito gostosinha. Essa daqui é maravilhosa, gente, vocês vão adorar. Olha que linda! Ela é toda de glitter por dentro. E ela é fininha, não é aquelas canetas grossas não, tá? E aqui em cima tem esse negócio que é touch. É pro touch do celular. Aí você consegue desenhar stories, sabe? Fazer um monte de coisa. Mas eu achei maravilhosa. Essas três aqui eu mostro depois porque, ó, são presentinhos pra um certo alguém. Que eu acho que você já até sabe. Cortou a última story, mas aqui. Esse aqui é aquele ETzinho de tal story. Eu achei ele a coisa mais fofinha. E o Stitch, maravilhoso. Foram essas as minhas, meus recebidinhos. A hora que eu usar essa aqui nos stories, eu vou mostrar pra vocês como é que foi, tá bom? Beijinhos! Lembrei que esqueci de mostrar os outros produtinhos. Produtinhos não, né? Os outros lápis que vieram. Gente, mas olha que lindo. Esse aqui é que a câmera não tá pegando do jeito certo a cor. Tá bem mais... parece mais laranja na tela, né? No vídeo. Mas vendo aqui ao vivo, é um salmão bem clarinho, sabe? Ai, sério. Olha que coisinha mais linda. Um mimo. Ai, essa caneta. Ela também é ponta fina. É uma das coisas que eu mais gosto. Ó, ela é ponta fina. E também é molinha aqui, sabe? Ela não é aquelas duras. Você consegue dar uma dobradinha e tudo mais. E olha essa borracha. É uma borrachinha de laranja, cara. Olha que coisinha linda. Gente, esse bloco de notas, ele é preto. O papel é preto. Vocês já viram isso? Eu nunca tinha visto um papel com bloco de notas preto. Eu achei incrível. Aqui, eu fui testar pra escrever com lápis e eu achei que ficou coisa mais fofa. Olha que bonitinho, cara. Sério, eu achei isso aqui incrível. Adorei. Já quero vários blocos. E aí, eu achei isso aqui.